Oi pessoal, meu nome é Luiz, um apaixonado por tecnologia e hoje eu quero que vocês conheçam o Portal Mini do Facebook. A pouco tempo atrás eu produzi um vídeo aqui para que vocês conhecessem o projetor 4K nativo da Xiaomi com a tela ALR Dash Screen e o vídeo teve uma repercussão fantástica, foram 500 mil visualizações até agora, o que me deixou muito contente. E eu recebi inúmeras mensagens de pessoas elogiando o vídeo e pedindo para que eu continuasse a produzir conteúdo para o canal. Pessoal, como eu amo tecnologia, eu vou sim continuar trazendo conteúdo para o canal, apesar de eu não ter realmente pretensão de me tornar youtuber profissional. E quando eu digo youtuber profissional, eu quero dizer que eu não tenho pretensão de viver do YouTube. Então, voltando ao foco do nosso vídeo, eu gostaria que vocês soubessem que o Portal Mini do Facebook nada mais é do que uma tela smart, assim como o Echo Show da Amazon e o Nest Mini da Google, porém com funcionalidades diferentes. Ele é destinado a realização de ligações por vídeo através do WhatsApp e do Messenger, porém, como conta com câmera, microfone e um sistema de som dotado de inteligência artificial, ele proporciona uma experiência incrível durante as videochamadas. Em 2018, o Facebook sofreu um forte abalo com a revelação de que mais de 50 milhões de pessoas tiveram suas informações usadas sem consentimento pela Cambridge Analytica para fazer propaganda política. A revelação foi feita pelo The New York Times e pelo The Guardian, o que levantou dúvidas sobre a transparência e o compromisso da empresa com a proteção de dados do usuário. O Facebook não tem um bom histórico em relação à proteção dos dados de seus usuários. Dessa forma, com a primeira geração do Facebook Portal, veio a desconfiança dos usuários de colocar dentro de suas casas um produto com uma câmera e um microfone. Já com a segunda geração do portal, o Facebook tem buscado minimizar a falta de confiança dos usuários e, por esse motivo, colocou em seus dispositivos um sistema físico que permite bloquear tanto a câmera como o microfone, trazendo assim uma segurança maior no que diz respeito à privacidade dos seus usuários. Com relação às chamadas, as feitas pelo WhatsApp são encriptadas de ponta a ponta, garantindo, assim, total privacidade. Mas você vai achar essa curva pra quê? Pra você se preparar. Essa que é a grande questão, se os caras não chegarem a um acordo entre eles, federal, estadual e municipal, cara, não vai adiantar nada esse aparelho. O funcionamento do aparelho é super simples. Basta entrar com a sua conta do Facebook e ele já tá pronto pra uso. É possível também você conectar o seu Instagram pra que ele mostre as suas fotos e também conectar o WhatsApp pra que você tenha uma gama de contatos maior. É possível navegar através de toques na tela ou por comandos de voz, porém estes só estão disponíveis em inglês, alemão, espanhol, francês e italiano. Por enquanto, nada de suporte pro português brasileiro, mesmo porque essa tela não tem assistência aqui no Brasil e também não é vendida aqui, porém, não é certificada pro nosso país, infelizmente. Quem sabe, um pouco mais pra frente, o Facebook decide vender essa tela aqui pra gente. Hey Portal! Show my contacts! Ok, opening contacts! Como vocês podem ver, a resposta é muito rápida, quase instantânea. Aqui ele mostra os meus contatos sugeridos, contatos recentes, contatos do Messenger. Pelo Messenger é possível fazer ligações para oito pessoas. E pelo WhatsApp é possível fazer ligações para no máximo quatro pessoas. Incluindo você. É possível também adicionar mais três usuários. Então, no máximo, quatro usuários por casa. Aqui em cima, fica o botãozinho de super frame, que é o porta-retratos que vai ficar passando foto enquanto você não está utilizando a tela. É possível também passar as fotos, assim como nos assistentes da Amazon e no assistente da Google. O aparelho também conta com um assistente da Amazon. O aparelho também conta com um assistente da Amazon. Mas tem uma coisa interessante. What's the news? Here's your news. The CBN. Ele mostra as notícias em português. Graças a Deus. Olá, para você que está comigo aqui. Isso, o assistente da Google que eu tenho aqui também não faz. Eu vou mostrar para vocês. What's the news from Brazil? Here's the latest from News 18. Brazil economy can't stop for coronavirus, says President Bolsonaro. Sao Paulo, Brazil's far-right President Jerry Bolsonaro, on Sunday, flouted his government's social distance. Vocês precisam saber também que a tela é uma tela HD adaptiva, que possui excelentes cores, como vocês podem ver, e um excelente brilho. E o aparelho também conta com um microfone frontal, dois superiores e um traseiro. Esses microfones, eles têm a função de identificar de onde está vindo o som e ajudar a câmera a ativar a inteligência artificial e então enquadrar todo mundo na cena. Um outro ponto muito forte desse aparelho é o som. Aqui nesse canto onde vocês estão vendo essa risca preta, na verdade é um vão entre a tela e a moldura. E o som estéreo sai por aqui e atrás nós temos um subwoofer de excelente qualidade. O som realmente é impressionante. E agora pessoal, eu quero que vocês conheçam um pouco sobre os aplicativos que são utilizados nessa tela. Deixa eu entrar aqui, aí. Nós temos aqui uma série de aplicativos interessantes. Nós temos... deixa eu abrir aqui a área de aplicativos. Nós temos o Facebook Watch, o Facebook Gaming, que são jogos do Facebook. o Workplace, o navegador, o browser, o Photoboth, que isso aqui é muito interessante para tirar foto da família toda ao mesmo tempo, né? Porque essa tela, como eu disse, ela tem um campo de visão muito bacana. Então ela vai enquadrar direitinho e vai fazer a foto para você. Nós temos o Neverthink, nós temos o Facebook Live, que é muito interessante para quem quer fazer live no Facebook. Isso aqui é uma mão na roda. A gente costuma fazer com o computador, a gente costuma fazer com o celular, mas isso aqui é fantástico. Nós temos o Spotify, ABC News Live, Storytime, que é muito bacana para você poder ligar para crianças. Contar historinhas de ninar, contar histórias engraçadas para crianças. É muito bacana, eu vou mostrar para vocês. Olá, meu nome é Itsy Bitsy. Eu amo assistir o clima. Reina de novo? Isso é impossível. Eu sempre planejo em frente. Vamos tentar uma vez mais. Robin, o que você acha da história até agora? Eu sempre gostei de Arachnids. A abertura sólida. Eu não posso esperar para ver como isso acaba. Que coincidência, eu não posso esperar para terminar também. Portal, do Facebook. Nós temos aqui alguns websites já pré-instalados e o InGur, que é para imagem, Wikipedia, ESPN, que é de esportes, Amazon.com, Twitch, que é de vídeo. O Bloomberg, que é novidades de negócio, notícias de negócio, Instagram. Temos o Vimeo, o Vimeo, que é o NPR, que é o National Public Radio. Temos o Cozy, temos o YouTube. Temos o Time, temos o Reddit, Google. O People.com, que é notícias sobre celebridades. CNBC que é notícia sobre negócios O All Recipes que é receitas provavelmente Temos o Yelp Temos o Facebook.com E é isso Bom, eu vou voltar aqui para a tela inicial Aqui nós temos o Facebook Live que é muito bacana Então você imagina fazer uma live no Facebook Sem a necessidade de estar com o celular na mão Ou estar ali na frente do computador Eu vou colocar minha senha aqui só para vocês verem Agora vocês vão conhecer uma parte muito interessante dessa tela Que é o grande atrativo e a grande cereja do bolo desse equipamento A câmera A câmera desse equipamento é incrível Eu vou deixar aqui nessa tela só para vocês verem Eu vou andar pela casa para vocês terem uma ideia As luzes como vocês estão vendo estão apagadas Mas olha só que bacana Vou acender as luzes aqui E esse é o grande chan do Facebook Portal Essa tela aqui aproxima e te segue pelo ambiente É claro que se eu tivesse aqui uma condição mais organizada e tivesse mais gente Eu mostraria para vocês como funciona da maneira correta Mas o que acontece? Se eu estou conversando com vocês ele enquadra em mim Se chega alguém no ambiente, se entrar alguém por essa porta Ou alguém passar aqui pela varanda Ele vai abrir o campo de visão para pegar essa pessoa também Eu vou tentar mostrar aqui, não sei se ele vai me pegar porque a câmera está bem na frente Mas eu vou tentar sentar aqui no sofá para ver se ele me enquadra aqui Apesar do equipamento na minha frente ele vai me enquadrar e ele vai me buscar na imagem E isso é muito legal, muito interessante Eu vou tentar fazer uma gravação com a própria tela E vou tentar baixar essa gravação para que vocês vejam a qualidade da imagem Eu vou dar uma volta pela casa para que vocês vejam a qualidade do áudio à distância Vai ocorrer um ruído que eu não sei explicar porque acontece Mas durante as ligações por vídeo ela não ocorre E esse vídeo é um vídeo de 30 segundos E você pode fazer e enviar pelo Messenger Então eu vou enviar no Messenger Vou baixar e vou colocar aí para vocês verem como funciona Eu vou fazer uma ligação para uma pessoa que está no Canadá agora Ela tem também essa tela E a gente se fala sempre por ela E é uma experiência muito bacana Então fica ligado Hey Portal Call to Eloisa Call Eloisa Porto Write Write Calling Eloisa Porto Write Call Eloisa Porto microfone. Uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo é da impressão que as pessoas têm de ter um equipamento desse que faz esse tipo de ligação. O que que traz de benefício? O que não traz? Se dá liberdade? Se não dá? A qualidade é bem boa. Na verdade a gente enxerga super bem e é bem mais legal de ver quando você vê o vídeo dos outros, você vê tipo um espaço grande assim, você não vê só a pessoa. Uma coisa mais real. Entendi. E também facilita bem pra quando tem mais gente, como a Natália e o Rafael estão aqui na sala também, que consegue filmar todo mundo, não tem que ficar com o celular tentando encaixar todo mundo. Dá com ouvir direitinho. A gente fala normal aqui, não sei se vocês escutam bem, mas a gente escuta super bem. Eu, inclusive, tô filmando aqui com uma outra câmera pra mostrar a distância que eu tô da tela, né? E pra ver se eu escuto vocês. Você consegue me ver bem aí? Tem? Tem? Vejo? É, eu tô... Poxa aí, você. Isso. Direitinho. Eu tô aproximadamente a 5 metros da tela. Eu tô falando. Ele não tá na telinha. Nossa. É bem diferente a... Eu tava achando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. Eu tô falando que era a voz dele, é você. E se você gosta de tecnologia e quer que eu faça um review do Facebook Portal TV Que está aqui lacrado, deixe um comentário que terei o maior prazer em mostrar o funcionamento Destes equipamentos incríveis para vocês Ah, e se gostou do conteúdo, assine o canal e deixe seu like Pois é a única forma de me ajudar a produzir novos vídeos E claro, ative o sininho para ser informado na hora que o novo vídeo for postado Muito obrigado